E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira e estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, o que você pode fazer pra melhorar seu dia a dia, pra prevenir doenças, pra realmente ter uma autonomia física, mental e agir no máximo da sua performance e do seu desempenho, beleza? Tô aqui, né, perto do zoológico, ali é o zoológico, né, aquela meio que floresta ali. Tô aqui nessa academia ao ar livre que a prefeitura colocou. Ali atrás é, aqui ó, é um símbolo aí de uma das entradas da cidade. Como se fosse três escorregador, né, representa aí as comportas aqui da usina. Mas basicamente é isso. No vídeo de hoje eu estarei comentando sobre a vitamina D. Eu já fiz alguns vídeos sobre ela, sobre alguns benefícios, especialmente também pra saúde mental, emocional, pra sintomas de depressão, ansiedade. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre os benefícios da vitamina D pra saúde cardíaca. São tantos benefícios dela, é uma cascata de uma infinidade praticamente de benefícios musculares, articulares. Ela também tem benefícios metabólicos, de prevenção de diabetes, né, porque ela melhora a sensibilidade à insulina. Inclusive minha mãe, depois que começou a suplementar a vitamina D, associada também com magnésia, vitamina K2, ela teve uma redução aí de 30 pontos no exame de glicemia, era por volta de 130. Ela é diabética, né, e agora tá por volta de 100. Provavelmente, mais cedo ou mais tarde, né, com os recursos de saúde, se ela for implementando e potencializando, o médico vai retirar também o remédio dela de diabetes, né. Enfim, basicamente é isso. Estarei comentando aqui sobre os benefícios específicos, né, da vitamina D pra saúde cardiovascular. Ela tem aí uma questão muito importante pra imunidade, né, como todo mundo sabe, a vitamina D é fundamental pra imunidade, pra modulação da imunidade, pra prevenir contra gripes, resfriados, o próprio Covid já está mais que provado, já saiu o trabalho científico sobre isso. Enfim, e ela também tem esses benefícios cardiovasculares, ela é fundamental pra saúde cardiovascular. Aliás, o coração é um dos órgãos, se não o órgão que mais consome, né, que mais necessita da vitamina D pra cumprir suas funções, no máximo da sua potência, até porque a vitamina D é fundamental, através de uma via metabólica específica, pra regular a pressão alta, e a pressão alta tem como resultado ali a parte do coração, né. Então, se a saúde cardíaca for prejudicada, um dos sintomas, né, um dos problemas de saúde decorrentes é a pressão alta. E a vitamina D, além de prevenir a pressão alta por essa via metabólica específica, ela também previne por melhorar a saúde cardíaca, de forma geral, por outros mecanismos de ação. Como dita, né, ela é fundamental pra neurotransmissores e hormônios, né, eu mencionei sobre isso no vídeo específico, sobre a saúde emocional, pra evitar, ou pra prevenir, ou pra potencializar o tratamento, né, de sintomas depressivos, de ansiedade, assim por diante. E por esse mecanismo de ação, de melhorar, de potencializar, de aumentar a síntese, né, a produção de neurotransmissores e hormônios, ela também regula e melhora a saúde cardíaca. Isso porque eu cheguei a mencionar também que ela aumenta a testosterona no nosso sangue, quanto mais aumenta a vitamina D, melhor, e ela melhora metabolicamente essa situação hormonal. E a testosterona, se você não sabe, o órgão que mais consome, mais depende de testosterona, é o cérebro e o coração. Tanto é que quando a pessoa tem uma deficiência de testosterona, além, claro, do sintoma básico, né, de perda de libido, de desempenho sexual, a pessoa também tem aí algum sintoma emocional ou mental, né, sintoma depressivo, de ansiedade, ou perda de memória, perda de raciocínio lógico, ou também ela tem como sintoma consequente, né, como resultado disso, uma pressão mais elevada, talvez até a hipertensão, né, chega ao diagnóstico de pressão alta. Muitas das vezes acontecem eventos cardiovasculares mais graves, como infartos, AVCs, derrames, tromboses, por deficiência de testosterona, né, pessoas com deficiência de testosterona têm muito mais evento cardíaco do que as pessoas com testosterona ideal. E a vitamina D é um dos nutrientes fundamentais para a regulação hormonal, não só da testosterona, mas também dos estrogênios, que são fundamentais, não só também para a saúde sexual, mas para a saúde cardíaca também, metabólica em geral. Então, a vitamina D é como, não só tem o ditado, né, matar dois coelhos em uma cajadada só, a vitamina D, ela mataria cinco, dez coelhos, ou até mais em uma cajadada só, porque ela vai contribuir para aumentar a testosterona, consequentemente, reduzindo aí, melhorando metabolicamente a questão da pressão alta, a saúde cardíaca em geral, porque a testosterona tem o coração dos órgãos que mais tem receptores de testosterona, né, que mais depende desse hormônio fundamental, que não é só nos homens que tem, mas nas mulheres também. Regularia também os estrogênios, né, melhorando a relação entre eles, né, não deixando nem em excesso, nem em deficiência, o que melhoraria também a via metabólica de pressão, da regulação da pressão, da saúde cardíaca também, que também o coração tem um dos órgãos que mais tem receptores para os hormônios, né, femininos, mas que os homens também têm, que é fundamental ter a regulação entre eles nos níveis ideais. Enfim, também melhoraria essa questão dos neurotransmissores, ter a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, mantém a pessoa relaxada, a pressão relaxada, ou seja, vai demandar menos energicamente, metabolicamente do coração, forçando menos ele e deixando ele trabalhando de maneira mais eficiente, o que vai prevenir contra doenças cardiovasculares. Também dopamina, entre outros neurotransmissores, nos momentos adequados de adrenalina, de motivação, são fundamentais também para regular, a saúde cardíaca, enfim, tem uma cascada de reações benefícios no nosso organismo, também previne doenças cardiovasculares por outro mecanismo de ação, que é, junto com a vitamina K2, servir como GPS do cálcio para os ossos, dos tecidos moles, porque se a pessoa só suplementa cálcio, ela vai obstruir a sua artéria, vai acumulando, acumulando cálcio, inclusive o cálcio suplementado sozinho, causa doença cardíaca, já está mais que provado isso em estudos científicos randomizados, que é o maior grau de evidência científica, então a pessoa suplementar cálcio sozinho, ela vai estar, na verdade, aumentando o risco, a chance de ter eventos cardíacos, e a vitamina D, associada com a vitamina K2, ela previne esses eventos, porque vai levar o cálcio das artérias, acumulado nas artérias, para os ossos. E, basicamente, isso é uma forma simples de você saber, é fazendo o exame de score de cálcio. Muitas pessoas têm esse exame aí, com obstrução nas artérias, e a partir do momento que começam a suplementar esses dois nutrientes, especialmente também junto com o magnésio, no decorrer das semanas, dos meses, fazendo o antes e depois, ela vai diminuindo cada vez mais, e o ideal é zero, né, ou mais próximo de zero possível. E justamente por isso, porque todos esses nutrientes contribuem para levar o cálcio para o osso e para fixá-lo no osso. Então, a vitamina D também contribui para a prevenção da doença cardiovascular por esse mecanismo de ação, né, por ajudar a vitamina K2, ser como o GPS do cálcio, e também fixar o cálcio no osso, diminuir a sua excreção do cálcio, né, de fazer com que saia menos cálcio do osso, e vá para a corrente sanguínea também se acumular nas artérias. Então, ela é fundamental para esse quesito. Ela, enfim, tem uma cascata de reações, só que eu citei aí mais de cinco mecanismos de ação, né, da vitamina D, e o porquê ela é tão essencial para a saúde cardíaca, né. Então, se você nunca suplementou e nunca tomou banho de sol aí por meses, por anos, né, de forma regular, e você é deficiente de vitamina D. Eu, por exemplo, eu tomei mais de um ano, banho de sol de segunda a sexta, 20 minutos por dia, e o meu nível era de 40, sendo que o ideal é acima de 80. Só para você ter uma base aqui do quão importante é a vitamina D, tem estudos provando que separaram grupos, né, com nível acima de 60, que nem é o nível ideal, o ideal é acima de 80. Para todos os benefícios preventivos, na saúde cardíaca, metabólica, de diabetes, de resistência insulínica, na saúde articular, muscular, contra artrite reumatóide, fibromialgia, entre outras doenças desse tipo, na saúde mental, contra Alzheimer, depressão, ansiedade, esquizofrenia e assim por diante, para todos os benefícios preventivos, no que tange a vitamina D, né, é claro que tem tantos outros nutrientes que vão contribuir para a saúde desses sistemas do corpo, mas no que tange a vitamina D é acima de 80. E fizeram um estudo comprando pessoas que tinham a vitamina D acima de 60 contra aquelas que tinham abaixo de 60. Só por ter abaixo de 60, a pessoa já tinha 40% mais risco cardiovascular do que as pessoas que tinham a vitamina D acima de 60. E mais ainda quando for comparar com as pessoas que tinham vitamina D nos níveis ideais, acima de 80. Então imagina, eu quando estava com o nível de 40, o meu risco era maior ainda. As pessoas que nunca suplementaram, que nunca tomaram banho de sol, sempre estão abaixo de 30. Minha mãe tinha 24, minha avó tinha 19, minha tia tinha 23. Todo mundo, se nunca suplementou, se nunca tomou banho de sol, tem fatalmente abaixo de 30. Ou seja, metade do mínimo necessário para a pessoa ter aí pelo menos 40% a mais de prevenção de doença cardiovascular. Então se você nunca suplementou, se você nunca tomou banho de sol, suplemente o mais rápido possível nas doses ideais, que não é as doses contidas nos multivitamínicos. A dose ideal é de 5 mil, 10 mil i por dia. É absolutamente seguro para qualquer pessoa. A única restrição é se a pessoa que tem insuficiência renal e faz hemodiálise, ela tem que ter um acompanhamento médico. Qualquer outra pessoa, independente do problema de saúde, pode suplementar livremente. Tanto é que é vendido livremente, né, no mercado nacional, importado também. Então suplemente essa dose aí por 3 meses, 4 meses de olho fechado e depois repita o exame. Se já estiver nos 80, 90, aí você diminui a dose pela metade e depois repita o exame para ver aí qual que é a sua dose ideal e vai fazendo a sua regulação. A vitamina D é tão bom e tão segura por causa disso que qualquer pessoa pode ter a sua própria análise clínica e se guiar propriamente por isso. Não precisa realmente de um acompanhamento médico para esse caso específico. Claro, de outros nutrientes precisa e tudo mais. Mas enfim, a vitamina D é fundamental para todos esses benefícios e tantos outros mecanismos de ação no qual eu ainda não sei, eu estudo diariamente, mas esses são basicamente os principais e que se você suplementar a vitamina D você realmente vai prevenir doença cardíaca. Outro dado interessante, só para encerrar esse vídeo, é que cerca de 30, 50% das pessoas com pressão alta é por deficiência de vitamina D e magnésio. Ou seja, de 100 pessoas, 30, 50 pessoas não teriam pressão alta só por suplementar a vitamina D e por suplementar a magnésio nas doses ideais e depois também chegar nos níveis ideais e manter ali as doses mínimas ideais para manter nesses níveis. Então olha o quão importante é esses nutrientes para regular o nosso metabolismo não só na saúde cardíaca mas para prevenir tantas outras doenças também. Beleza? Mas basicamente é isso, galera. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares para se ele tem qualquer evento cardíaco para uma prevenção secundária ou se ele não tem, quer prevenir, quer aumentar a sua taxa de prevenção ou diminuir de forma significativa o seu risco a ter esses problemas que é a maior causa, a principal causa de morte no mundo. Passa esse vídeo adiante porque com certeza você vai ajudar demais essa pessoa. E claro, se for você também comece a suplementar de forma inteligente e de forma adequada e fazendo controle que realmente você só vai ter benefícios na sua saúde e na sua qualidade de vida. Beleza? Se inscreva no canal, aperte o sininho para receber os próximos vídeos e aplicar cada vez mais o que é ensinado aqui porque realmente você vai ter uma qualidade de vida totalmente lá em cima excepcional no seu dia a dia. Ok? Se você gostou dá o like, se você não gostou dá o dislike, comenta por que você não gostou, o que eu posso estar melhorando para realmente sempre melhorar a qualidade dos vídeos e tornar de uma forma mais didática e mais simples possível para você poder aplicar no seu dia a dia. Ok? Sucesso e uma saúde e uma excelência para todos nós. Até o próximo vídeo. Falou! E aí Tchau, tchau.